E aí família Palmeiras, e o pilhado que colocou o Flávio Prado no seu devido lugar? Encostou o cara na parede e perguntou Por que você não gosta do Abel Ferreira? Você tem alguma coisa contra o Abel Ferreira? Flávio Prado, com a sua maestria de um jumento, respondeu o pilhado E a toda a torcida palmeirense de uma forma esdrúxula, nojenta Mais uma vez, ele mostrou o quanto esse cara é asqueroso Fiquem com o vídeo aí, eu quero muito que vocês comentem Mas antes de mais nada, deixa o seu like, compartilha nossos vídeos e comenta, comenta Então, vamos aos fatos, olha só o que o Flávio Prado falou mais uma vez Mas eu gostei da postura do pilhado Abel, por que você tem raiva do Abel? Você tem uma empatia com o Abel Filhado, pelo amor de Deus, tem duas coisas que eu não tenho no futebol, nem raiva e nem amor Eu tenho os meus amigos e eu mudo de time com a facilidade espantosa Foi o amor que eu tenho, por exemplo, agora eu estou torcendo para o Santos por causa do Paulo Turra Eu tenho amigos, o Paulo Turra é meu amigo, o Diniz Agora, raiva, raiva ou sim? Mas você tem uma implicância com o Abel Não, porque eu não gosto quando começa a criar seita Começa a basurar, sabe o que me enche o saco? É que aparece que o Palmeiras foi fundado pelo Abel Ferreira Parece que o hino foi feito por ele Fala que ele é o maior técnico da história do Palmeiras Gente, pelo amor de Deus, o Palmeiras joga sozinho O Palmeiras disputa a Libertadores com os timecos Os times anteriormente do Palmeiras Ele disputa com o Flamengo, ele disputa com o Atlético Mineiro Ele disputa com o River Plate Você pega as academias do Palmeiras Pô, jogava com o Penharol de Pedro Rocha Jogava com o Santos de Pelé Jogava com o Botafogo de Caixa Jogava com o Boquim Pucinhos Jogava com o Independiente do Boquim Que meteu sete títulos lá Agora esse campeonatinho sem vergonha com o timecos Palmeiras ganhou doido, ganhou, parabéns Mas é aí que você exagera Campeonatinho sem vergonha é contimento Os caras exageram Flávio, você tá falando de um Flamengo Com o Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta Everton Ribeiro, Gerson Davi Luiz, Felipe Luiz Ele foi campeão Ayrton Lucas Isso Não, não foi campeão brasileiro Não, foi campeão brasileiro Ele foi campeão Ano passado O Palmeiras ganhou desse Flamengo Numa final de Libertadores, porra Sim Numa final de Libertadores Onde o Flamengo era favorito Foi eliminado pelo Atlético Paranaense também Eu sei Mas você tá falando que ele não joga com ninguém Não joga com ninguém Ele joga contra uma superpotência Flamengo Isso Ele joga contra um milionário de engividado Mas milionário Atlético Mineiro Que mais? River Plate, pô River Plate foi campeão Recentemente foi O River